Doriay ficou maluca rapaziada, olha isso, time 3 dos mutantes, temos Heroes mutantes, sim, vocês não estão vendo errado, o Ginola, que era aquele ponto esquerda absurdo, virou atacante mutante, uma cartinha sensacional, tem o Gomes que virou zagueiro, o Lungberg meio campo ofensivo e o Morientes que é atacante virou também meio campo ofensivo, mas não só Heroes temos aqui nesse time 3, tem o Rashford também, além de Riberry, o Riken ali ó, também é um Heroes que virou mutante. Embaixo tem Sané, Valverde, Felipe e Cucurela, bom, se eu já tava caçando o Sérgio, o Ramos e o Messi, 99 mutante, agora eu quero esses Heroes aqui, pelo amor de Deus, e eu quero o Ginola, vamos ver se a gente consegue hoje, já deixa o seu like, tomara que a Doniay botou eles no... Ih, Ronaldão assim, de graça, beleza, tomara que a Doniay botou esses novos mutantes aqui no draft, tá, vamos caçar um pouquinho, vamos ver se a gente consegue, ó, eu tenho visto comentários, muita gente falando, Lucas faz o draft inteiro. Algumas vezes por semana eu vou fazer o draft inteiro pra você. Ih, já tamo bem de mutante, hein, Wernerzinho, mutante, gostei, gostei. Então fiquem ligados que talvez umas duas ou três vezes por semana teremos draft inteiro aqui. Pode ser assim, uma partida, porque depende se eu consigo vencer ou não o jogo, né, mas eu espero ir um pouquinho mais longe, pelo menos até terceira partida, né, pra dar uma emoçãozinha a mais. E já deixa o like, mano, porque mutante é bom demais, vambora, volante, quem vem agora? Epa, tá um negócio brabo aqui, hein, tem até o Kimmich, cara. Que isso, mano, eu confesso que eu acho que eu vou de Kanté, hein, esse Kanté, mano, hum, ele é bom demais e dá pra fazer o link ali com o Werner, ó, foi bom ter pego ele. E aqui, uuuh, tudo bem, Doniay quer mandar os dois. Quem sou eu pra reclamar disso, né, quem sou eu pra reclamar? Vamos lá, zagueiro, temos mais um Tots aqui, mas não é um Tots daquela qualidade, eu vou até pegar o Gomes aqui e botar pelo lado do Kanté, tá, então vamos de Gomesinho aqui. E agora vamos ver o que vai vir aqui na outra zaga, opa, mais um Tots, mas também não vai nos ajudar em nada, então eu vou pegar o Laporte. Vou inverter aqui, também não ajudou muita coisa, mas tá tudo certo, porque agora a gente vai pegar o lateral esquerdo. Mais um mutante, e temos o Nuno Mendes, se eu tivesse pego o Marquinhos, ia me ajudar muito. Então vamos de Pereira, vai, pra mudar. Ai, Nuno Mendes, cara, essa cartinha Nuno Mendes é um absurdo, é muito boa, tipo, muito boa mesmo. Mas vou pegar o Pereira, né, mais um mutante pra gente, porém queremos os novos mutantes, não sei se a gente vai conseguir hoje não, hein. O goleirinho tem mutante e aparece direto aqui, mano, poderia ter mandado ele, né. É, aqui eu não sei o que eu faço não, eu vou pegar o Atal mesmo. Goleirinho, goleirinho, quem vem pra gente, temos o Ederson, cara, fazia tempo que eu não vi o Ederson aqui, hein, vou escolher ele. Então fechou, time titular com 92, temos uma classificação alta novamente no time titular, o entrosamento tá mais ou menos, né. Ó, alguns jogadores que precisam melhorar aqui o entrosamento, o Kimmich, o Atal, mas a gente vai tentar tirar esse Atal daqui, e o lateral esquerdo que é o Pereira, né, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com o banco de reserva. Começando pelo goleiro reserva, já temos um goleiro bom, goleiro bom da Premier, então vou pegar agora o Oblak pra garantir um goleiro de outra liga, se a gente precisar mudar de liga. Eita, o Klaus apareceu aqui, ó, um boa, hein, esse Klaus é bom, mano. Aí, ó, pelo menos ele é francês, já ajuda, agora se o aporte não tivesse se naturalizado o espanhol, ia ajudar aqui no link com o Klaus também. Mas tudo bem, faz parte, faz parte, não dá pra ganhar em todas. Ok, deixa eu ver, deixa eu ver, o Just tem mutante, ele quase sempre aparece, Lazari aqui, não sei se vai ajudar. Oxi, não sei quem eu escolho, mano. Vou pegar esse cara da Inglaterra mesmo. Precisamos de um ponto esquerdo legal também, né. Ih, rapaz, não é que veio mesmo? Veio o som, só que ele é meio campo esquerdo, né. Em tese, não é um grande problema, essa cartinha é bem da hora também, a cartinha caminha até o mata-mata da UEFA Europa League, se eu não me engano. Só que a gente perde um ponto de entrosamento por causa disso, né. Se ele fosse ponto esquerda, igual na posição, ficaria igual. Mas calma que tem carta ainda, hein, tem carta pela frente, Folden. Folden talvez ajude o entrosamento aqui. Ah, mas peraí, mano, não vou tirar o Kimmich agora, não. A gente tira esse cara daqui, mano, espera aí. Opa, se eu inverter assim, ó, fica melhor. E aí o Kimmich fica como meio campo central, né. E aí na hora da partida, eu posso até inverter esses dois aqui, ó. Pelo menos eles não perdem tanto entrosamento. Já demos um melhorado no entrosamento individual dos jogadores. Ai, mano, peraí, para tudo agora. Temos o Dybala, mas a gente tá bem de atacante. Ponta direita a gente tá bem servido. Di Maria lá na ponta. Não vai jogar, talvez Neymar na esquerda, hein. Talvez o Neymar na esquerda ou até o Sornosa. Mano, essa cartinha do Sornosa é baita apelação, tá. 95, 93, 94, 94, mano. Mas eu vou pegar o Ney, vai. Vamos de Ney. Ele vai me tirar entrosamento? Não, pior que não, mano. Pior que não, ó. Que maravilha. Então deixa o Ney ali. Poderia ter sido o Tots, né. Que apareça o Vini Júnior, então, quem sabe. Opa, 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 opa. Vai me ajudar muito pro Zovic. E aí quem vai perder a vaga vai ser o Folden. Vamos ver se vai dar ruim entrosamento. Ah, dá ruim entrosamento. Esse é o problema, né. Mas eu melhoro pelo menos no entrosamento do Pereira. Mas enfim, ficou pior. Depois a gente vê o que a gente faz. Deixa assim por enquanto. Será que não vai vir mais jogadores mutantes, rapaziada? Vlahovic. Vamos pegar ele aqui. Ou até o Sterling. Vamos de Sterling aqui. Opa. Aqui não ficou legal. Vamos pegar aqui esse 78. Reta final de draft. Gostei, mas não conseguimos nenhum mutante do time novo, né, mano. Que triste. Oxi, Vini Júnior pra dar uma correria. Temos o Hernandes, mas a gente convenhamos. Já temos um jogador ali, é, lateral esquerda do Campeonato Italiano. Então, vou deixar ele fora. Vou pegar o Vini Júnior mesmo. Mutante. Manda mutante. Please, 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 Donny. Nada de mutante. Então, vou pegar aqui o Sol. E vamos fechar agora com quem, hein. Ah, mano. Que pena, mano. Felipe Anderson. Tá. Ó, deu uma ajeitadinha no time, mano. O único jogador que realmente tá perdendo é o nosso lateral esquerdo, tá? O lateral esquerdo aqui, ele tá sofrendo, mas aí eu posso fazer o seguinte. Começar com ele no banco. E aí eu posso botar esse zagueirão aqui, ó. Que a gente ganha mais 4 de entrosamento. A gente vai ficar ali com 92 de classificação e 97 de entrosamento. Ficou bom. E aí, no decorrer da partida, eu posso fazer o seguinte, né. Girar o Kimmich e botar ali como volante. E botar o Pereira na lateral esquerda mesmo. E pelo menos o nosso time titular parte aí sem nenhum jogador com entrosamento abaixo de 6. O que é ótimo. E ainda temos um treinador que vai nos ajudar aqui, ó. Foi pra 99 o entrosamento, mano. Foi muito bom. Vou fechar com esse treinador mesmo. Temos aí o foot draft de hoje. Infelizmente, não conseguimos nenhum jogador aí mutante do terceiro time, né. Os heroes que viraram mutante. Mas não tem problema. A gente vai caçar nos outros dias. Agora vamos testar esse time aqui que tem um Ronaldão Fenômeno, mano. Tem um Vener que eu não joguei com o Vener ainda mutante. E tá um time bem da hora. Bora pro jogo. Oxi, que time reserva. Mano, time reserva não. Time adversário, cara. Que apelão, velho. Vamos ver o que vai rolar nesse jogo. Ó, não vou fazer substituição nesse exato momento. Mas o cara já pediu ali pausa. Vai, 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 vai. Ué, tá valendo isso aí, hein. Oxi. Eu não vi o goleiro dele, mano. Eu não vi o goleiro dele. Que isso, mano. O cara é malucão, hein. O cara é malucão, mano. Ih, o que que tá acontecendo aqui? Enfim. Vamos pro próximo jogo. Então agora, talvez o time oficial que a gente vai jogar. Tem algumas cartinhas boas, né. Vamos lá. Agora sim. Epa. O que que tá acontecendo hoje? Mano, não é possível. Ok, ok. Não tô entendendo o que tá acontecendo hoje. Dois adversários seguidos que fizeram isso. Beleza. Mano, terceira tentativa de jogar uma partida hoje, hein. Que isso, velho. Vambora. Ih, rapaz. O meio passou ali. Ah. Nossa. Na terceira tentativa eu começo perdendo comigo de jogo. Beleza. Ai, tudo bem. Vamos lá. Vamos embora que tem jogo, hein. Bora, Werner. Ai, na hora do passe. Boa, Ronaldão. Olha o Werner, hein. Bola é nossa. Será que eu tenho de cabeça? Vamos lá. Boa jogada. Nossa senhora. Werner empatando. Tamo vivo. Tamo vivo. Que patada do Werner, mano. Já mostrando aí toda a sua cartinha mutante brilhar, né. Não adianta. Essas cartinhas são muito apelonas, mano. Não tem jeito. Ó o Kimmich. Tentou. Não foi ruim. Ai, quase, mano. Aí, ó. Quem chega? Ah, ninguém. Aí, ó. Pode rolar a tabela. Ih, adiantou demais. Oxi. Quase que o Werner conseguiu passar. Boa jogada. Boa jogada. Ai, ai. É quase, mano. Boa jogada de novo. Vai, Ronaldo. Tenta. Ai, ai, ai. Quase. Boa jogada. Aí, Werner. Aí. Ai, foi forte, velho. Foi forte. Ó, bora aproveitar e fazer aquelas mudanças que eu falei, hein. Vamos passar o Kimmich pra cá e vamos botar agora o nosso lateral esquerdo aqui. Pronto. Boa bola no Werner. Tá jogando muito. Ah, adiantou demais. Se emocionou, Werner. Hum. Quase que a gente tomou um golaço, velho. Bora lá, hein. Botei o Ney, rapaziada. Saiu o Sterling. Quase que eu entreguei o ouro, mano. O de ouro fez um movimento estranho ali. Ô, Ronaldo. Se posiciona aí, pô. Olha essa... Mano, essa marcação dele. Tem 80 jogadores aqui atrás. Ô, Ronaldo. Ah, quer dizer, Ney. Boa. O Ronaldo agora foi bem. Ah, Foden, pelo amor de Deus. Sai da frente, mano. Tá de sacanagem, Foden. Boa jogada. Aí. Boa bola. Tenta. Tenta, Ney. Tenta. Ai, não deu. Ó o Foden. Kimmich. Ai. Toma. Toma, Ronaldo. Ronaldo. O Ronaldo foi muito esperto, mano. Tava no lugar certo, na hora certa, mano. E ele teve calma ali, hein. O Ronaldão virou a partida. O Fenômeno é brabo ali, ó. Tentei fazer o fake shot. O Ronaldo só passou, tira do goleiro e toma. Mas vamos que o jogo é bom. O jogo tá pegado. Ô, jogada. Ó o Ronaldo. Nossa. O Fenômeno brinca, mano. 3x1. Ele sempre tenta essa jogada pelo meio, mano. E às vezes dá certo, ó. Ele passa trombando. Olha isso, mano. O cara passou no meio, mano. Passou no meio de todo mundo. Mas não dá, velho. Que raiva desse gol. Ele saiu do meio campo com a bola. Depois ele tomou o gol. E nada parou aí. E os jogadores dele. Marca. Ai, vamos tomar? Não, né, Ederson? Vamos que dá pra fazer mais. Vai. Vai. Toma lá, então. Vai buscar de novo. Vai. Pega lá o chute do Ronaldo. Acabando com você. 4x2. Ó, vamos ver. Vou fechar o meio pra ele não vir passando por todo mundo. Ó. Já passou dois ali que a marcação não fechou em cima. Ó, de novo. Tem muito marcador. Ninguém consegue parar o meio, tá vendo? Agora perdeu na velocidade. Mano, os caras puxando, marcando. E o meio vai passando, batendo em todo mundo. Oxi. Foi aonde, filhão? Boa bola. Ó, o Ney já foi pra cima aqui. Já bagunçou. Boa do Ney. Quase que o Ronaldo marcou. Bora, Werner. Bora, Werner. Vai. Vai. Ai, mentira, mano. Pensei que ia dar a mesma linha. Eu acho que eu demorei um pouquinho pra passar. De novo, nessa bola no meio, mano. Ai, não é possível. Goal, Ederson. Aí, cantezão. Ai, cantezão. Que jogada, hein? Foi falta. Foi falta. Boa, Werner. Ai, tentei driblar, mano. Final de partida. 4x2. Depois de duas tentativas tentando jogar. A galera desistindo no início. Conseguimos uma boa partida aqui. Vencemos, hein? Não tivemos novos mutantes. Mas tudo bem. A gente vai caçar eles no próximo vídeo, rapaziada. É isso, hein? Gostei do Werner mutante. É bem apelão. Pereira também gostei. Tive a possibilidade agora de testar ele melhor. E esse cara aqui que dispensa comentários. Ronaldo Fenômeno. É isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Ah, Ronaldo Fenômeno é o verdadeiro mutante. Não tem jeito, né? Ele é a icon, mas ele é o verdadeiro mutante. Agora sim. Até o próximo vídeo. Fui.